Bom, hoje vamos jogar Anime Vanguard, pois é amigos, mas pela primeira vez eu vou terminar um ato do Anime Vanguard E eu quero muito ver o que acontece, tipo assim, ó, se você der play aqui, vai aparecer, ó, que tem 5 de 6 níveis, certo? Aí tem mais dois aqui, que eu não entendi porque existem, aí eu vou jogar, tá ligado? Eu não entendi porque tem dois que eu, tem dois que eu não entendi ali, mas existe só pra existir É diferente, né? Geralmente é só mais um, que é do Infinity Tá, tranquilo, beleza, vamos despedir o Elgo inicial Mano, aqui, eu já, mano, eu já, eu entendi um bagulho Esse Kizaru, ele é muito roubado pelo fato dele diminuir o ataque geral, velho Eu acho que é geral ou é de todos os Kizaru, ele é muito roubado, nossa, é bizarro de roubado, velho Tá, ataca mais um aqui pro Homem, né, pra dar mais um dinheirinho Dinheiro é bom, dinheiro nós gosta, porque eu vou ter que colocar um Kizaru aqui atrás, vai, vambora Pelo amor de Deus, tô precisando aqui E dá dinheiro? Aí, agora é só farmar Ele ataca muito rápido, né, olha isso aqui, mano É, depois fica 2.5, ele vai ficando cada vez mais rápido, velho O bagulho é muito roubado, e tipo, é um dano da hora também, né, um dano merda Eu falei pra vocês que o Kizaru, eu não tinha verdade, eu não tinha mostrado o Kizaru pra vocês, né Eu joguei com ele só em off, aí eu falei que ele era bom, só isso, mano Eu só mencionei que ele era bom e dane-se Ele é mó bom, tipo, dos outros bonecos que eu tenho, ele é um dos melhores, sem brincadeira Porque, pô, simplesmente o boneco ataca rápido pra caramba, dá speed boost e é barato Dá pra upar bem aqui ainda, tá Depois eu removo esse daqui e adiciono... É, vou remover esse daqui e adicionar o outro lá na frente Adicionar aqui, ó, pronto Ó a metralhadora Cara, daqui já não passa mais nada, papo reto, velho Tipo, o que passar vai, tipo, vai morrer ali na frente Quer ver? Olha só a passiva do bichão Imune a habilidade dos bosses e de inimigos por 10 segundos Vai ser 10 segundos de cooldown É, pica-pica Menos 25% de, tipo, de attack speed Depois de performar 5 ataques E mais 25% de attack speed no reset de cada wave Mano, é muito roubado, velho É muito bom, mano Vou dar uma diminuída nele aqui, pronto Agora o bichão vai atacar rapidão GG Olha o range também dele Mano, muita parte do mapa, tá Tá, vou vender esse aqui e vou colocar outro aqui, ó Mandar a Light Barrage nesse aqui Ó a Light Barrage Cara, Light Barrage já dá um dano do caramba E ataca muito rápido Olha isso aqui, velho A cada 2.8 É muito broken É muito... Olha o range desse bicho Vai dar dinheiro, speed wave Valeu, aí, pronto Aí eu coloco ele e o Green Joe, tá ligado? Porque o Green Joe ele ataca rápido também Só que o da hora do Green Joe aqui é um AOE na reta E fica vendo Nada vai passar por aqui, ó Durante muito tempo Muito, muito Durante muito tempo mesmo Durante muito tempo Nada vai passar aqui Porque ele e o Green Joe é muito forte, mano O Green Joe dá 600 de dano A cada 4.4 E ele dá 300 de dano a cada 2.8 É ataca muito rápido, velho Pronto Vou peir 2 no máximo aqui Depois eu vou tacar só um Green Joe aqui, ó Aqui dá? Não, aqui dá Não Ué, onde que eu taco? Aqui dá? Ah não, aqui dá também Aí, vai pra lá Agora já era, rapazão Nossa Eu quero ver o que acontece quando eu zerar do Freeza Porque, tipo, alguma coisa deve dar, né? Esse jogo é cheio de surpresinha E o da hora do Green Joe é que, tipo assim Ele dá mais dano de acordo com, tipo, quantos inimigos tiver na reta E pra ele atacar numa reta grande Ele tá dando pra caramba, moleque É, aqui já era Eu não preciso nem de vender meus bonecos Tipo, vender alguma coisa Eu acho que isso aqui já zera Olha isso aqui, mano É 500 de dano É a vida inteira dos bonecos Praticamente, mano Ó, o Freeza na forma final Tá, o Freeza na forma final tem 6 mil e pouco de vida Demorou? Olha, ele tem ataque Ah, olha, ele estunou É, só que o meu Kizaru, ele é... Back quê? Back to diet, mãe Oxi, ele se transformou, foi Ah, agora virou full power E, rapaz, eu não tenho que vender você mesmo Não tá fácil o bagulho pra nós, não, né? Ah, não, tá fácil sim Esquece o que eu disse Tá bem fácil, né? Pronto Ah, não sei se ele tivesse uma outra forma Ia dar merda Beleza, vamos ver o que eu ganho com isso Não é possível Deve ter ganhado alguma coisa, né? Do bichão, deu logo isso tudo, velho Caraca, os ataques são muito bonitões também Até do boss Pô, esse jogo é muito completo, cara Vai pra merda Que jogo completo, caramba, velho Eu tenho medo de capivara Caramba, oxi Mano, que bizarro Olha só Daqui tem um outro bagulho, ó Para... Paragon Ué, mas tipo assim Eu tenho um Infinity Só que o Paragon eu não consigo O Infinity não tem como dar clear Começa aí, tá ligado? Porque é Infinity Caramba, aí tem um Paragon Véi, o que que é esse Paragon? Ah, dane-se Vamos nessa primeira aqui Calma, é verdade, calma aí Vamos ver Legend of State Escape Ah, olha Da hora, moleque Cara, esse jogo Esse jogo aqui realmente tem muita coisa, velho Caraca, ele tem muita coisa da hora Tá, vamos dar um sumãozinho aqui Quem tá? Vegeta, Shain e Naruto Ah, são personagens que eu gostaria de pegar Vou pegar? Obviamente não Porque eu não tenho tanta sorte assim Mas pelo menos um Legendary Pit eu vou garantir AutoSold, 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 AutoSold Meu Deus, sua merda Sua merda Foi AutoSold em todo mundo Ó, que? Ai, meu Deus Ah, mas é merda Só a trade que era foda Cadê meu lendário, mano? Ah, é sério que meu lendário foi um boneco que eu já tenho É sério mesmo? Aí foi sacanagem comigo, né, velho? Caraca, aí foi muito sacanagem comigo Logo o lendário que eu já tenho Foi o meu lendário que veio, velho Ah, vambora, velho Caraca, eu tenho azar Mano, eu tenho azar em tudo que é Eu tenho azar em qualquer momento, cara Como é que pode ser humano tão azarado assim, velho? O jogo poderia me dar umas gemas Papo reto Pelo esforço que eu tenho, mano Sei lá, né? Não sei, quem sabe Às vezes se eu falar assim algum dia O criador do jogo chega e me diz Nossa, né? Toma aqui 150 mil gemas pra você roletar Nossa senhora Eu faço um vídeo de 10 horas só roletando aqui nesse canal A ideia é boa Poderíamos fazer pelo menos uma... Mano, a gente poderia ir no Discord do jogo e falar Tá vendo? Tem que saber pedir E todo mundo sabe que Negames é o maior pedinte aqui desse Roblox, né, velho? O homem pede e pede Tá, olha onde eu vim parar Então onde os bichos saem Ah, de lá, então eu vou colocar aqui, ó Caraca, olha que da hora Tem a visão do mapa inteiro aqui, ó Tô na casa do Kag Caraca, que da hora Eu tenho a visão do mapa Eu consigo pôr o boneco qualquer outro Caraca, que da hora, mano Porra, muito bem posicionado, velho Ah, papo reto Nossa, muito bem posicionado Ô, louco Essa câmera aqui tá divina, velho Divina, divina, divina mesmo Dá um dinheirinho aí pra mim Só pra eu colocar isso aqui Ó, menos 25% de ataque speed Já tá rápido pra caramba, já o bichão, ó Matando todo mundo que tá aparecendo Aí eu coloco 3, 1, 1 Calma, calma, calma Dá pra poupar Aí, opa rápido Aí, pronto Aí, eu perra que nem opa rápido com a Disney Porque se eu demoro pra poupar Eu não ganho dinheiro Mas, opa, rapidão Eu já ganho dinheiro da Next Wave já Aí eu ganho dinheiro Coloco outro aqui, ó Acho que é aqui Aqui tá legal Coloco outro aqui já Ah, opa rápido, opa rápido Aí, boa foi Nossa senhora Tô correndo contra o templo, velho Esse homem é veloz Não tem como Deixa eu descer pra ver o resto do mapa, velho Pô, mas é muito melhor ficar ali em cima, tá? Fica aqui, ó Perfeito, olha Você tem a visão do mapa inteiro É muito bom E esse mapa é bem bonito, né? Caraca Ô, os mapas desse jogo Mas esse jogo, de fato Papo reto Esse jogo aqui é muito lindo, mano Deixa eu ver como é que tá os upgrade aqui, ó Cara, esse jogo é muito lindo, mano Ô, louco, olha os inimigos Vindo já com... Oxi, o que é isso aqui? O que eles são? Ah, ele não tem nada a ver com o Naruto, né? É um boneco de... De... Caraca, de farteio, parece? Parece que é um bichinho de farteio, mano Parece muito ser um bichinho de farteio Muito, muito, muito mesmo Ai, upei um pouco demorado Que merda Tá, demorou Agora já dá pra upar meus bonecos Vamos lá, pronto Olha o range do bichão O range do goat Olha isso aqui Tá, pô O range do goat fica grande demais Tem como não, mano O range desse homem é gigantesco Pode pôr quatro? É só treino Agora eu upo aqui também Pra esse seiro dele arregaçar Dá um dano no caramba Olha, caraca 575 de damage já Depois eu upo o Kizaru aqui Pra ele dar mais... Pra ele dar mais... Mano, o range do Kizaru É um range muito alto Bem que do Green Joe também É bem alto Só que ele é esse bagulho em reta Então, sabe? Tipo assim, o range dele é muito bom Porém, por ele ser em reta Sabe? Entendeu? Sabe o que eu quis... Eu acho que não aprendeu o que eles falaram Toma, então Aqui não passa nada Pode esquecer Aqui não vai passar nada Ninguém passará Aqui ninguém passará Olha aqui, já é hit kill já Buf Manduceiro Nossa Inimigo com escudinho Ah, manduceiro nele Vai Buf Nossa, e ele dá mais dano em inimigo Que tem escudo ainda Aqui, ó Ele dá mais 150% de dano em inimigo Que tem escudo Ele é muito bom pra quebrar escudo, véi As passivas desse jogo Importam muito É bizarro É muito da hora, véi Como importa É, esse primeiro mapa aqui Eu já considero passado, né? Tranquilo, tranquilo Ainda vou upar aqui Meu Green Joe no máximo Eu vou deixar de jeito que tá Quatro bonecos meus Já zera esse mapa já Certeza O Kizaru com essas bombinhas dele Ganhando mais 25% A cada início de round Logo, logo perde Fica mais nerd Mas o que importa É que vai ficar rápido por enquanto Ó, o doideira O cara colocou o nome de dodeira, mano É o doideira Ah, chora E você vai entender Que a arte é uma explosão Caraca Doideira já vem Ele é aéreo Ah, não é aéreo não Não é aéreo não Não é aéreo não Tá, mano Se ele fosse aéreo Eu tava na bosta Porque meus bonecos Não ia atacar ele não, véi Caraca, que da hora Porra, que legal Ainda bem que não pega Meu Kizaru essa merda Caraca, que da hora O stunzão dele Nossa, dura mó tempo, né Vamos, Green Joe Aê, meu garoto Boa, meu menino Eu acho que ele vai sair Ah, ele nem saiu De cima do bagulho Eu pensei que ele ia sair De cima Lame, ó Eu pensei que ele ia sair De cima do bagulho E ia sair andando, tá ligado Ele não passou nem pela leva Do Kizaru e Green Joe A primeira leva Caraca, ó Mas esse jogo tá muito bom, mano Eu preciso de zerar Anime Vanguard É isso Eu acho que ele ia sair